Bom Ju, meus amores! Bom dia! Seja bem-vindo no canal Sabores da Europa Culinária. Eu me chamo Ivanete Ottoni. Vou passar uma receitinha nova pra vocês hoje. Filé de frango suculé. Muito mais vocês vão comer que tem filé de frango feio, sem gosto. Muito rápido, fácil e delicioso. Vamos lá? Com os ingredientes, o modo de preparação. Vai compartilhando o vídeo, vai se inscrever no canal, vai deixando o seu joinha, porque toda semana tem receita no canal Sabores da Europa Culinária. É sobre isso que eu tô falando pra vocês, gente. Vamos lá? Meus amores, peito de frango, tá vendo? Vocês podem usar ele assim ou vocês cortarem na metade. Não deixar o peito de frango muito fino, porque aí não fica seco. Então vocês vão pegar um papel toalha, dar uma secadinha nele pra tirar o excesso da água, né, que vocês lavaram. E vocês vão temperar a gosto. Colocar a pimenta do reino, alho, sal. E a gente vai deixar marinar aqui. Pessoal, vou colocar um alhinho, picadinho, uma pimentinha do reino. Lembrando, gente, não coloca limão, tempero seco, tá bom? Vamos deixar marinar aqui um pouquinho. Pessoal, eu coloquei um pedacinho de manteiga. Vamos deixar o chá aqui pra ela derreter. O que vocês vão fazer em seguida? Vocês vão pegar farinha de trigo, tá vendo? Bem pouquinho, viu, gente? Quando derreter a manteiga, vocês vão fazer, gente, ó, pegar farinha de trigo. Passa levemente o peito de frango, de um lado, do outro. E pronto, ó. Vocês não vão empanar, vocês vão passar ele bem leve. Coloca. Se tem alergia, ó, pra fazer uma dieta, pode ver as farinhas sem dúvida, né? Pessoal, dois minutos em cada lado, ó. Tira do outro lado. Dois minutos em cada lado, vocês vão colocar um pouquinho de vinho branco. Vocês vão deixar ele secar aqui, ó, no vinho branco. Coloca um pouquinho de cimenta, um pouquinho de sal. Olha, eu vou cortar um pra vocês, hein? Como que ele fica aí? Maravilhoso! Olha como fica, gente. Bem, olha só, suculento, ó. Delicioso! Gente, olha que maravilha que ficou, gente. Olha aqui, que franguinho gostosinho, suculento. E não é aquele peitinho de frango seco, sem gosto. Agora vocês aprenderam a fazer um peitinho delicioso de frango.